Here! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre as novidades finais do Wii Football 2023. Na verdade, eu vou passar pra vocês a real dimensão do que teremos até o final do jogo, beleza? Pelo menos até sair o Wii Football 2024, então eu vou explicar pra vocês se tem possibilidade de, antes de sair um novo jogo, o Wii Football 2024, chegarão os times, chegarão a Master League, chegarão o modo de editar. Vamos entender tudo nesse vídeo e, é claro, baseado em tudo que a Konami já disse, beleza? Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação que eu vou trazer pra vocês nos próximos dias, tudo relacionado a PES e Fútbol, EAFC 24, UFR, gols, você vai conferir todas as informações aqui no canal, fechou? Então, vamos lá, rapaziada, vamos sem perder tempo, porque, como vocês sabem, o Wii Football 2023 está a todo vapor, né, cara? O jogo está maravilhoso, né, mano? Só que não, mas sim, querendo ou não, está agradando muitos jogadores, muitos novos e antigos jogadores estão, sim, se animando com a jogabilidade atual do Wii Football 2023. Até acho que está bacana, dá, sim, pra se divertir, é claro, muito longe do meu ideal. E muitas pessoas sempre me perguntam, bom, Manoel, mas o que vai chegar ainda no Wii Football 2023? Eu também já colocou, querendo ou não, bastante melhorias no que se diz a propósito de gameplay, mas, cara, o jogo fica devendo ainda, e muito, quanto a conteúdos, né, cara? Quanto a conteúdos, eu posso contar nos dedos de uma mão, inclusive, coisas que chegaram novas em relação ao Wii Football 2022, né, cara? No que se diz a propósito de conteúdos, basicamente nada. E modos de jogo, então? Nenhum, né, rapaziada? Apenas o Dream Team desde a versão 1.0. Agora, eu não coloco absolutamente nenhuma novidade no Wii Football 2023, no que se diz a propósito de jogabilidade, de modos de jogo, de coisas a se fazer no jogo, né, rapaziada? Nada chegou nesse 2023. Então, claro, é realmente sempre tem aquela esperança de, ainda assim, a Konami estar fazendo isso, pelo menos, até o lançamento do Wii Football 2024. A gente já sabe que o Wii Football 2024, é claro, só esclarecendo pra quem não sabe, vai ser da mesma forma do 2023. Só vai ser, realmente, mudança dos nomes, vai ser mudado os layouts do jogo, coisa que não aconteceu com grande ênfase no 23, mas acho que a Konami se vai fazer no 24, e também vai, é, meio que atualizar a temporada, com os novos uniformes e coisas do tipo. Então, não será, de fato, um jogo novo, como a gente estava acostumado com o Pro Evolution Soccer e o próprio FIFA, né, cara? Mas, é claro, que até isso acontecer, mesmo sendo um jogo gratuito, vai demorar, e vai demorar muito, né, rapaziada? Até o Wii Football 2024 sair, vai ser só lá pro meio de setembro, né, cara? Ou, se bobear, apenas em outubro. Então, é claro, que até outubro e setembro tem muito chão, né, rapaziada? E, claro, vamos seguir o roadmap da Konami, pra gente saber melhor o que a Konami pretende colocar até o final de vida útil do Wii Football 2023, se é que essa vida útil já não chegou ao fim, né, cara? Basicamente, se vocês puxarem o roadmap da Konami, tá, rapaziada? Diz a propósito sobre algumas melhorias. Eu vou ir falando pra vocês elas aqui no vídeo, pelo menos fala quando é e pra quando essas novidades estão agendadas. E, sim, é claro, só um spoiler. Se você espera algo grande ainda nesse Wii Football 2023, já adianto pra você que isso não deve e não irá acontecer, tá, cara? Infelizmente, o Wii Football 2023 continuará dessa mesma pegada que está atualmente com algumas incrementações, né, cara? Eu vou até botar aí na tela pra vocês, rapaziada, a imagem do roadmap, né, cara? Do roadmap, que tem até a data do lado, né, cara? Pra vocês verem mais detalhadamente junto a mim sobre todas essas... Essas... Não vou falar melhorias, né, cara? Novidades, talvez? Será que a gente pode chamar dessa forma? Não sei, né, rapaziada? Mas, basicamente, você está vendo aí na tela alguns detalhes. E sobre quando é que eles devem estar chegando. Está falando que é agendado para a primavera de 2013, que, inclusive, já foi confirmado chegar no mês que vem, no mês de abril, tá, rapaziada? Inclusive, eu trouxe um vídeo recente falando sobre essa atualização, que vai chegar mais espaço para vocês colocarem jogadores no seu time, novo recurso para que usuários adicionem habilidades e jogadores existentes, também vocês terão mais itens de renovação contratual. Eu não vou especificar muito, não vou me atentar muito a isso, porque, quem não viu, eu trouxe um vídeo recente, tá, rapaziada? Um vídeo recente falando sobre... Sobre isso, tá, galera? Falando sobre... Todas essas novidades que estão agendadas para o mês que vem. Então, cara, basicamente, é isso que teremos para o mês que vem. No mês de julho, teremos um novo recurso, está falando que é agendado para o verão de 2023. Isso diz a propósito sobre ainda o Ifudu 2023, tá, rapaziada? E que falou que está agendado para o verão de 2023, é novo recurso para que usuários revertam. Regresso, usando... Eu não sei se o microfone deu uma falhada, tá, rapaziada? Mas só especificando, novo recurso para que usuários revertam, os pontos de progresso, usando o GP e também mais reservas disponíveis no seu time ideal. E isso, sim, chegará só no mês de julho. Ou seja, o que está especificado no primeiro parágrafo chegará no mês que vem, no mês 4, e no mês 7, irá chegar o que está abaixo. Sim, rapaziada. O que terá mais, mano? É o Banco e o Ifudu 2023. Apenas isso. Sim, rapaziada. Acredita se quiser, só terá isso apenas até o final da vida hoje do Ifudu 2023, pelo menos seguindo o Roadmapa. Temos mais coisas no Roadmapa da Konami, rapaziada? Temos, temos. Só que aí já diz a propósito sobre o Ifudu 2024. Por isso que eu não vou trazer esse vídeo, eu vou trazer o vídeo talvez amanhã falando sobre o Roadmapa, que está sim reservado, já foi confirmado por eles, sair no início de vida do Ifudu 2024. Aí sim, lá temos coisas grandes, com o Master League, temos até a previsão de quando vai estar saindo, tá? Master League, o Mal do Coop. Infelizmente, o Ifudu 2023 se bastará isso até o seu final de vida útil, tá, rapaziada? É claro que nesse meio tempo deve vir atualizações, porque eles não vão liberar apenas duas atualizações até o final, mas basicamente os conteúdos em si é isso, que teremos de adição. Mas o que eu falo para vocês, as atualizações, podemos estar recebendo novas faces, algumas refinadas de leve na jogabilidade, né, cara? Isso eu posso falar para vocês que podemos ter ainda sim no Ifudu 2023. Agora, coisa grande, sim, como uma decisão, talvez a presença dos times, isso eu acho muito pouco provável, já que o Roadmap não detalha nada disso. Já temos um Roadmap que diz a proposta sobre o lançamento do Ifudu 2024, eu devo trazer em um vídeo amanhã, então fica ligado também aqui no canal, caso você queira saber mais sobre as outras novidades, essas sim, mais expressivas, né, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, até a próxima e falou!